A Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Saúde e da Escola do Legislativo, realiza até esta quarta-feira o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias e fístulas cutâneas. No primeiro dia do evento, a Casa reuniu especialistas e profissionais da saúde. A anatomia da respiração foi um dos temas abordados no debate. O objetivo desta palestra é conscientizar os profissionais da área, da enfermagem, fonoaudiologia e médicos, que aqui em Santa Catarina, os insumos padronizados para os pacientes larinjectomizados, que vai ajudar na reabilitação vocal desse paciente, ou seja, ajudá-los a retornar a conversar, a se comunicar com as pessoas através da prótese fanatória, da laranja eletrônica e também sobre a reabilitação pulmonar. O seminário tem por objetivo proporcionar informações que auxiliem os profissionais de saúde na prestação de assistência segura e de qualidade às pessoas com estomias.